A tendência ainda é de tempo firme em grande parte do Brasil nos próximos dias. Até o dia 6 do mês de setembro, boa parte do país registra poucas instabilidades. Uma frente fria na região sul provoca temporais nos três estados e ela avança pelo oceano, aumentando as instabilidades também na costa do Nordeste. No período que vai do dia 7 até o dia 11, a chuva perde força na região sul, mas ainda são esperadas instabilidades com acumulados entre 15 e 30 milímetros. Boa parte do país segue com tempo firme e temperaturas elevadas.